É? Como é teu nome? Laurinha. Laurinha, Laurinha. E você? Maria Luísa. Maria Linguiça? Maria Luísa. Ah, não é Linguiça? É Maria Luísa, mamãe. Ah, pensei que era Maria Linguiça. E você? Maria Eduarda. Maria... Maria do Guarda? Sim. Que guarda... Guarda o quê? Maria Eduarda. Maria... Maria Eduarda. Eduarda. E você? Sofia. Por que você é Sofria? Sofia! Hein? Sofia! Não é Sofria? É Sofia! Ah, Sofeia. É Sofia! Quem? Eu não posso tentar mais... Eu não quero nem mais nada de vocês. É Sofia! Então, Sofeia. É Sofia. Sofia. É Sofia! Minha filha? Minha filha? Não, não é! Você falou Sofria! É Sofia! Ah, já entendi. Sobria, Sobria. Sobria! Ana Clara. Isabelle. Isabelle? E você? Ana Clara? Bom, eu quero saber o seguinte. Vocês vieram aqui dar risada à minha cara? O que que é? Então, o quê? Hein? A gente vai dançar Baby Shark. Vocês vão dançar de short? A gente vai dançar Baby Shark. Baby Shark. Não é isso? Não é isso? Ela falou o quê? Não é, não! É Baby Shark! Então, não é Baby Shark? É Shark. Shark? É. Vamos fazer o seguinte. Vocês já me encheram um papo. Vamos embora, vai. Vocês querem ir embora? Não! O que vocês querem fazer? Dançar. Vamos falar assim. Música maestra. Música maestra. Música maestra. Baby Shark. Música maestra. Música maestra. Música maestra. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Sabia que eu tenho dois vovôs vivos? Você tem dois vovôs vivos? Sim! Quem é? Você e... E a Xuxa? Não, e o pai da minha mãe! O pai... Eu e quem? E eu tenho mais dois, é só que ele está morando lá no céu! Eu não vou visitar eles, não! Não vai nem pensar de ir para o céu! Eu vou passar para o Pemba! Fica direitinho que eu vou deixar você dançar mais uma vez para o auditório! Vai! Fica lá! Vai, põe mais um pouco aí, vai! Mais um pouco! Vamos lá! 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 Saiba a distância Saiba a distância É o fim Isso é o fim É o fim É o fim Vocês não vão querer dançar outra vez, né? Não, tá louco! Um beijo para a plateia! Pode sentar lá, todo mundo, todo mundo, todo mundo! Mas... opa, vocês podem sentar. Vem aí agora, brincadeira? Master e Kidders! Meu Deus! Elas voltaram! Elas voltaram tudo de abelha! Cadê o mel? Cadê o mel? Vocês estão... o que que é isso? É abelha, bizorro? A gente é abelha, só que a gente só está fantasiada! Não vem com esse negócio de abelha. Abelha pica a gente, não vem com... Eu morro de medo! Mas a gente não... Mas a gente não pica! A gente é humano! Abelha não pica a gente? Pica! Tá vendo? Abelha não... Você tá com frio? Não! Tá encolhida aí, então... Nem abelha, parece uma formiga! Você é abelha ou formiga? Não sei! Ela é abelha ou formiga? Abelha! E você? Abelha! Abelha? Não, abelha! Abela? Não, abelha! Coelha? Abelha! Ah, abelha, tá bom! É o quê? E você o que que é? Abelha! Parece um periquito! Você tá parecendo um periquito! Eu não acredito! Ó, traz um negócio do inseticida aí pra... Vamos jogar em cima desse mosquito... Mosquito? Não! A gente é abelha! Mas a abelha não pica, gente? A abelha não dá mel? Sim, só que a gente só tá fantasiada! Você não trouxe mel? Não! Nem elas! Você gosta de mel? Eu não entendo, meu Deus do céu! Não tá parecendo um bando de mosquito? Não é mosquito! É abelha! Ah, eu tô com medo que vocês dão uma picada em mim e vai pegar aquele negócio do mosquito comer... Mosquito que deixa... Ai! A gente doente, sou! Cada abelha é engraçada! Quê? Eu vou te picar! Não! O que vocês vieram fazer aqui? Me picar? Hein? O que vocês... A gente vai dançar! Ah! Vocês vieram dançar! Eu pensei que vocês vieram aqui me picar! Vocês já dançaram hoje? Não, a gente vai dançar! Só que a gente queria cantar! É, vocês vão cantar ou dançar? Dançar! Então fala, maestro! Solta o sol, maestro! A gente vai fazer isso! A gente vai fazer isso! A gente vai fazer isso! A gente vai chegar aqui na noite! And everyone bursts into song We scream and clap our hands Cause here comes Maya Singing, take a chance Go shoo-be-doo a shoo-be-day And do the Maya dance And we are turning Shoo-be-doo-be-doo And we are waving Shoo-be-doo-be-day And we are jumping Shoo-be-doo-be-doo And we are singing Till the morning comes around We are having such a ball We're dancing all in line Every creature great and small Is waiting for the sign Pay attention, here it comes The star is in the house Hit the lights and roll the drums We're quiet as a mouse Cause here comes Maya Singing, take a chance Go shoo-be-doo a shoo-be-day And do the Maya dance And we are turning Shoo-be-doo-be-doo And we are waving Shoo-be-doo-be-day And we are jumping Shoo-be-doo-be-doo And we are singing Till the morning comes around And we are turning Shoo-be-doo-be-doo And we are waving Shoo-be-doo-be-day And we are jumping Shoo-be-doo-be-doo And we are singing Till the morning comes around Tchau 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 Chubirubiru Chubirubiru Ora, não Só isso? Sim! Não, eu quero mais Chubirubirubiru Vamos fazer a mão um pouquinho? Sim! Então vai, põe aí o chubirubiru Tchau. 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 Eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você. Desafiar pra quê? Eu quero que você danse. Eu danço. Vovô Raul, eu quero mandar um beijo pro meu vô. Vovô Raul. Vovô Raul. Vovô Raul. Ninguém falou mais nada? Vovô Raul. Vovô Raul. Ai meu Deus do céu. Vovô Raul. E cadê o meu? Vovô Raul. Vovô Raul. Vovô Raul. Eu quero mandar um beijo pra toda a minha família. Vovô Raul. 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 Mãe. Vovô Raul. Vovô Raul. Vovô Raul. Tchau.